Então receba o amor do pai, e compartilha o amor do pai O mundo precisa de amor, porque já tem odio demais Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de mão A nossa boca vai falar, do que tá cheio o coração Pais e senhores, meus queridos, reta final do ano E hoje tem um vídeo muito importante pra vocês Um vídeo que eu pensei assim muitas vezes antes de fazer ele Por quê? Eu já vou comentar o que é o assunto do vídeo, porque eu não quero deixar vocês curiosos O vídeo de hoje vai falar sobre uma revelação que eu tive através de sonhos Eu não sou uma pessoa de gostar muito de revelação Por quê? Eu acredito muito que é uma coisa muito séria E eu não gosto muito de profecias, eu não gosto muito de revelação Acredito, respeito, e com certeza tem toda a base bíblica Porém, eu tenho um certo receio em questão disso Não que eu tenha nada contra, não, mas eu não gosto muito Então, porque eu não gosto muito de analisar se tá certo ou se tá errado Então eu fico meio sem saber como reagir a uma profecia ou alguma revelação E na quarta-feira, da terça pra quarta, eu acabei tendo um sonho muito real, gente Foi uma coisa assim que eu não gosto nem de ouvir as pessoas assim falando essas coisas Porque eu não sei se é verdade e tipo, eu tenho medo assim desses falsos profetas, sabe? E esse sonho, gente, foi assim muito forte Porém, eu não gosto nem de ouvir quando as pessoas têm sonhos assim Porque eu não gosto de pensar que a pessoa é um falso profeta E eu não gosto de pensar nada de mal Então eu prefiro não ouvir pra não julgar Mas Deus fez eu ter esse sonho e eu acabei, tipo, ficando assim muito sem saber o que eu fazia, sabe? E eu fiquei me perguntando Deus, o que que eu vou fazer? E Deus simplesmente tocou no meu coração, gente Sério, eu senti muito no coração de gravar esse vídeo E se eu não gravasse esse vídeo, eu ia ficar incomodada, tipo, muito tempo Porque eu já fiquei desde terça, desde quarta, né? Que foi à noite Mas desde quarta de manhã eu fiquei incomodada Hoje é sexta-feira e eu tô com isso no coração até hoje E quando alguma coisa assim acontece comigo sobrenatural Eu sei que é de Deus quando simplesmente eu não esqueço Quando fica na minha mente Quando eu tenho a convicção certa de que aquilo foi de Deus Então assim, eu tenho certeza que foi uma revelação Eu não sei se eu vou saber expressar bem No sonho, gente, era muito real Eu nem pensava nem que era um sonho E eu vou começar pra vocês pra não ter enrolação Gente, eu tava num deserto Nesse deserto eu tava perto de umas nuvens E essas nuvens estavam muito baixas E eu conseguia ver em cima das nuvens Gente, eu não consigo nem me expressar direito de como foi esse sonho Porque eu me sentia igual o João, sério Não tem nem comparação, nem eu com o João Mas eu me sentia igual o João Porque eu não conseguia descrever aquilo Eu não conseguia imaginar o que eu tava vendo, sabe? Era uma coisa assim que eu não conseguia nem explicar pra ninguém E eu não sei se eu vou conseguir falar direito esse sonho Mas o que sair, peguem pra vocês o que for bom, o que não for bom Gente, sinceramente eu não quero contaminar o coração de ninguém De verdade, foi muito real, muito real E essas nuvens estavam baixas E eu olhei por cima dessas nuvens e eu vi um mar Era como se fosse um mar Tinha ondas e tudo mais Parecia que as águas estavam em cima das nuvens E só que eram umas águas muito bonitas Era tipo lindas E cristalinas, assim, brilhava, refletia De repente, do nada, eu apareci no meio Num dos centros mais turísticos aqui de Lisboa Não é o centro de Lisboa Mas é um dos lugares, centro comerciais mais turísticos aqui de Lisboa Que é o Vasco da Gama Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês E eu tava no meio desse lugar Não tava dentro do shopping Eu tava do lado de fora Onde que tem um tanto de bandeiras E nesse lugar, tipo, tava todo mundo indiferente, sabe? Ninguém tava nem aí Não era como se fosse um dia normal Porque eu senti uma presença maligna muito grande Não era uma coisa que me deixava com medo Mas era uma coisa como se estivesse apertando, pressionando Era uma coisa muito ruim Não a mim, mas o ambiente inteiro E, gente, eu senti que era como se Jesus estivesse prestes a voltar Só que, gente, o anticristo já tinha vindo pra terra E o anticristo já tava reinando E tava todo mundo sendo perseguido Só que não tinha perseguição na rua Eu não via, mas eu sentia que tava Eu sabia que ninguém deixava ninguém falar nada de Deus Eu sentia que tava um ambiente muito estranho E eu não sei como que eu sabia isso Só que não parecia um sonho Parecia que eu tava vivendo aquilo E, gente, todo mundo tava pressionando muito as pessoas, assim, com relação a Deus E Jesus não tinha voltado Só que ele tava prestes a voltar O Espírito Santo já tinha saído do coração de quase todo mundo E ele só tava no coração de quem De quem acreditava em Deus De quem queria mesmo uma vida com Deus De quem queria morar no céu De quem acreditava no arrebatamento Só que, gente, tava todo mundo sendo perseguido Se você falasse que você era cristão Você, com certeza, ia ser preso Ou alguma coisa muito mal ia acontecer com você A outra parte do sonho Eu tava sendo perseguida Todo mundo tinha corrido Todo mundo tinha acontecido uma perseguição muito grande Só que eu não via ninguém ser morto Gente, sério Eu não consigo nem descrever o que aconteceu Eu sei que as pessoas caíam Tinham sendo presas, tipo, dentro de casas E eu já tava em um lugar diferente E as pessoas eram presas dentro de casas E tinha, eu tava, tipo, tinha uma ponte E tinha uma casa que tava iluminada Uma casa que só tinha cristãos E, gente, eu... Nesse lugar, a gente sentia, assim, a presença de Deus Só que Jesus tava quase voltando E a maioria das pessoas já não tinham mais isso E nessa casa, eu começava a dar glória a Deus Eu começava a adorar igualzinho do jeito que eu tava adorando na igreja Dos momentos, assim, meus melhores momentos com Deus E eu falava bem, assim Ainda bem que eu tive esse momento Ainda bem que eu sentia essa presença Porque se eu não tivesse sentido essa presença Eu não aguentava hoje estar aqui Gente, foi, tipo, muito forte esse sonho E eu sentia que se eu não tivesse passado tudo isso com Deus Eu não ia resistir à pressão Porque tava muita Eles falavam que ia matar a gente E, gente, sério, foi uma perseguição muito grande Eu não consigo falar o que aconteceu naquele sonho Mas eu tenho certeza Depois do que eu vi Que não sei se isso vai acontecer com todo mundo Mas a gente tem que preparar Porque quem não souber, gente O que fazer naquele dia que a gente for perseguida Em nome de Jesus Eu sei que não vai ser salvo, sabe? E Deus, e eu falava no meu coração Deus, por que que tá acontecendo isso? Mas não era questionando, assim, com arrogância Eu perguntava a Deus Por que que tá acontecendo isso? Por que que as pessoas Têm que ser perseguidas pra ser salvas? E ele falava pra mim Do mesmo jeito que Jesus passou por isso Vocês também vão passar Mas vocês vão vencer Do jeito que Jesus venceu, morrendo Mas vocês vão ser salvos E, gente, foi muito forte esse sonho Eu acordei, assim, impactada Eu não sabia nem o que que tinha acontecido Parecia que eu não tinha acordado Parecia que eu ainda tava lá naquele sonho, sabe? Foi uma coisa muito forte Foi uma coisa que eu nunca passei na minha vida, sabe? Eu não sei se as pessoas vão acreditar em mim Eu não sei o que as pessoas vão falar Mas eu tinha que falar Porque se eu não falasse Eu ia ficar atordoada aqui em casa Sem saber o que fazer, sabe? Porque Deus tava colocando isso muito no meu coração Quem não acredita Que Deus abençoe você do mesmo jeito Mas quem acredita Pega isso E coloca no sua vida No momento, gente Que eu senti o Espírito Santo Eu lembrava de todos os momentos Que eu tava na presença de Deus Na igreja Porque foram os meus momentos, assim Um dos meus momentos mais fortes com Deus Foram na igreja E eu lembrava esses momentos Eu falava, graças a Deus Que eu sabia falar daquele jeito com Deus Intermédio do Espírito Santo E que eu tive aquele contato com o Espírito Santo Porque é isso que eu tô acontecendo agora Eu falava as mesmas coisas Eu sentia a mesma presença Só que eu tava sendo perseguida E eu ia morrer E eu não sabia o que ia acontecer Eles estavam quase invadindo a casa que a gente tava Só tinha uma ponte que separava E a casa tava, tipo, toda iluminada, sabe? Gente, peguem isso pra vocês Sintam a presença de Deus Aproveita enquanto a gente tem tempo Porque lá naquele momento Quem não sabia o que era a presença de Deus Não podia sentir mais, sabe? Era uma coisa exclusiva De quem já tinha sentido De quem já tinha vivido Uma experiência com Deus E não era só eu que tava ali, não Eu não conhecia as pessoas que estavam ali Tava todas as pessoas que estavam dentro daquela casa Tava sentindo Tava todo mundo ajoelhado Eram poucas pessoas Infelizmente Eu não sei o que que isso significa, gente Cada um interprete do jeito que quiser Só que eu falo, gente O mundo já é de uma liga Cada dia tá apertando cada vez mais Quem tem um pensamento cristão Tá sendo excluído Quem vai contra as coisas do mundo Tá sendo excluído Quem bate de frente com qualquer opinião Que não seja de Deus Que não seja glorificando a Deus Que não esteja baseado na palavra de Deus Tá sendo excluído E vai chegar um momento Que a gente vai ser perseguido Então se prepara, gente Gente, o vídeo aqui parou Minha memória acabou Esse vídeo tá sendo muito difícil de gravar Mas continuando Quem quiser, gente Aproveita a presença de Deus Porque vai chegar um dia que não vai ter mais Não vai ser mais assim Do mesmo jeito Quem vai poder sentir a presença de Deus É quem tem intimidade E quando eu acordei nesse sonho Gente Eu tinha certeza, assim, sabe Que Jesus ia voltar depois da grande perseguição Eu não tinha mais, assim, aquela mentalidade Que ia ter o arrebatamento Igual nos filmes Igual acontece As pessoas imaginam E eu imaginava Eu tinha certeza Gente, Deus Ele, a única coisa que ele espera da gente É que a gente seja grata a ele E é só isso que ele espera da gente Ele não pede mais nada Ele só pede que a gente aceite Jesus como nosso salvador E siga os passos dele Mas com a nossa ingratidão A gente consegue, sim Não ter essa salvação Que ele deu de graça pra gente E não receber essa salvação Que ele deu gratuitamente pra gente E ele só pede que a gente segue os passos dele Como ele Que ele seguiu até na dor Ele ainda foi homem O suficiente Foi Deus o suficiente Pra aguentar aquele calvário Por amor a gente E ele só pede que a gente segue também isso Ama ele de todo o nosso coração E o próximo como a nós mesmos E amar ele até o fim E amar a Deus acima de todas as coisas É isso que eu venho deixar pra vocês hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito ainda E terça-feira tem um vídeo imperdível Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe a sua casa Sua família Sua vida E é isso que eu venho deixar pra vocês A nossa boca vai falar Do que tá cheio o coração Do que tá cheio o coração Do que tá cheio o coração